Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks, estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2018 e hoje galera vou mostrar aqui onde é que muda os narradores do jogo muita gente perguntando aqui onde é que faz isso e vamos lá galera, você vai vir aqui no menu de extras, configurações do sistema e aí você vai vir aqui ó, configurações de idioma galera, é bem simples isso você vai mudar aqui ó, aqui tem texto do jogo né, que aqui você não muda né é o texto português, espanhol, francês e inglês Marcão eu sou fodão, quero pôr em inglês velho, então fica à vontade meu filho eu como não domino muito bem o inglês eu vou de português mesmo mas aqui é o idioma da narração e aí galera você coloca aqui a narração que você quiser a novidade desse ano aqui é a narração em japonês do John Kabira que é essa aqui de cima ó, você pode pôr nela e aí você se diverte aí com a narração clássica do John Kabira que em breve vai tá saindo aqui no canal também a análise da narração dele galera espero que vocês tenham gostado, é só isso aí galera, simples assim você muda os narradores do jogo tá aí galera então, mais uma dica aí que os inscritos pediram aqui no canal pra você que curte pés, se inscreva por aqui, aqui tem tudo sobre pés, tutoriais, táticas, lives e muito mais valeu galera, um abração e vida longa ao FUTHROCK, valeu galera, tamo junto, fui! Tchau, tchau Tchau Tchau